O Shura Divino já tá na tela, ele chegou aqui no banner e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os eventos que chegaram aqui com o Shura Divino, vamos conferir também as minhas sumas né, ver se vai dar boa ou não no Shura Divino e enquanto isso eu vou fazer aquelas especulações do que eu acho que o Shura pode pactar no meta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sangseia Awakening, então bora conferir aí o Shura Divino que tá muito, muito estiloso mesmo, deixa eu comprar aqui mais dois mil e vinte aqui né, de diamante, só atualizar uma vez aqui pra não ficar tão no prejuízo assim né, vai que é Money Gold aí o próximo banner, minhas especulações, Money Gold o próximo banner, vamos ver se vai acontecer ou não, vou acertar essa aposta ou não. Então vamos conferir aqui os eventos né, de lançamento dele, então teve esse evento aqui, eu acho que é login de cinco dias tá, aqui já acabou o aniversário, então já dá uma flopada, temos a roda da infortunia, então temos uma vontade aqui, aqui as recompensas são melhores né, embora a gente jogue uma vez a menos, é melhor do que a do global. Temos aqui o Gatia Netflores, temos aqui a restituição né, do Finesse que é diferente do global tá, próximo aqui é o modo história, vamos conferir se parece algum novo personagem, algum easter egg aí no modo história do Shura, não fiz, eu queria fazer aqui gravando o vídeo com vocês. Olha só esse cara velho, tem que passar ele pra 8 estrelas pra, como é que fala? Fazer gameplay de build de sangramento, vamos ver se dá pra brincar com ele ou não, gostei aqui dessa parte aí, todos os cavaleiros reunidos, acho que é a primeira vez que eu vejo tantos personagens em uma única tela. Ó, aqui o Shura com o Lune, não vou ficar traduzindo né, o negócio aqui do chinês, mas o Lune né, que vai receber aí o seu CR e tal, lembrando que aqui é uma história inventada tá, todos os divinos a história são inventadas, porque eles não podem usar a história do alma de ouro e tal, então foi outro personagem que reviveu eles, parece que parece no modo história do milho divino, não sei quem que reviveu eles, acho que é aquela moça do espaço astral, se eu não me engano. Os olhos do Excalibur, ele tá fraquinho, aqui embora que não mostrou ele revivendo né, agora que eu reparei. Aí cadê a saia da armadura dele, essa armadura dele não tem saia não na frente? Aí tem ó, é bug, é bug, é esse aí é o modo história dele, deixa eu passar aqui né, dar um skip na luta. Ok, fechamos aqui, ó, essa cena aqui ficou bacana, ainda se Excalibur mó estranha né, ficou, mas é o que a gente tem pra hoje. Olha ali ó, destruiu ali o espaço do Lune, skip espaço do Lune. E ó, apareceu todos os cavaleiros de ouro, menos a sua versão né, pelo menos eles não deram essa má nota de colocar a versão dele normal. É, podia aparecer os outros divinos aqui também né, é, o contexto dessa situação eu não sei né, quem quiser ficar traduzindo aí, é só voltar e dar um pause, ficar traduzindo foto por foto, aí ele ficou desviginado, desviginado, não sei como é que fala essa palavra. Tentei inventar uma nova palavra aqui. Mas, mês que vem né, a gente vai descobrir qual que é o texto dessa história criada pela GT, ver se eles estão com uma criatividade para criar histórias bacanas ou não né, GT não né, Tessante. Então acabou aí, esse é o modo história do nosso Shurinha. E referente aí a continuação dos eventos né, temos aqui a troca do Shura, mesma coisa, temos esse evento aqui do Matryoshka, que é só missões extras e acabou. Acabou, então vamos agora conferir a animação do Shura e também fazer os sumos né, eu não tenho muitos sumos aqui, 142, hip demais, tá bem fraco. A animação dele também tá bem bacana, nossa a textura dele tava top ali naquela, naquele ângulo. Cara, ele tá estiloso, velho, tá estiloso. Faz um X ali. Ah, esse aqui tem a ver com o modo história dele né. Ah cara, a animação dele ficou bem da hora, velho, ficou bem da hora. Aumentou aí 1GB no celular, mentira, nossa a posição dele também ficou bem estilosa. Então, agora nós vamos dar tiro no Shura até pegar ele. E tá lembrando que já tem vídeo do Shura aqui, com a sua versão bufada né, os 3 buffs dele, eu vou deixar nos cards, caso vocês não tenham visto. Deixa eu tacar aqui que vai ser 142 aqui, minha restituição. Tomei ele, quantas que eu vou receber? 10 geminhas, top demais. Então vamos ter 150 gemas, vamos ver se vai aparecer alguma coisa boa ou não, beleza? Então me desejem sorte e... Vamos dar tiro no Shura. Foi, as primeiras 10 tiros aqui ó, conseguimos aí ó, já conseguimos, já pensou pegar ele com as 10 primeiras? Que loucura. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nunca aconteceu isso aqui? É, e não vai ser dessa vez também né, veio o Yoga Divino. Enquanto a gente vê a animação do Yoga Divino... Ô, o Shura, ele, pra falar a verdade, com essa versão bufada dele, não que antes não sofreu muita alteração, jogando com ele, tipo, eu acho que se não aparecer tantos counter dele, ele deve jogar bem no meta atual. Teve alguns jogadores comentando que tem que usar skill 1 e skill 2 dele na minha gameplay, pra ele ficar melhor, mais efetivo. Então a gente, no final do vídeo, eu vou fazer esse teste da skill 1, da skill 2, pra vocês lá na aprovação, pra ver se dá um aumento mesmo de ataques, né, pra gente. Porque eu não... Eu não tinha reparado nisso, né, que foi causando skill 1 e skill 2. Então vamos ver aqui, gravando aqui o vídeo com vocês. É, saiu também que ele tá bem quebrado no chefe de legião, né, ele tá causando muito dano. Isso pode acontecer dele ter alguma alteração, igual aconteceu com a Persephone, né, que ela teve aí o nerf, a alteração da sua skill, para que ela não causasse dano infinito no boss, né, pra não desequilibrar. Vamos ver, né, porque, tipo assim, será que ele vai ficar tão à frente do Ikidivino, hoje, que é um dos maiores danos, ele e o Radamanx, né, porque a curto prazo, o Shura, ele causa mais dano. Mas a longo prazo, eu não sei se ele causaria tão dano assim, ó, mais um aí, ó, mais um, galera. No PVP, como eu já disse pra vocês, minha expectativa é que ele fique uma vibe meio estilo Death, Teros, ó, Camus Divino. Camus Divino que, inclusive, foi o único banner que eu consegui pegar por fragmento aqui na China, né. Nenhum outro banner eu consegui pegar por fragmento, eu consegui com 300 gemas certinho, mas todos os outros banners eu consegui com mais... Tipo assim, 300 gemas ainda faltavam uns 30 fragmentos, né, eu conseguiria mais ou menos com 400 gemas, né, assim, mais barato do que do global, né, porque do global tem uma restituição melhor de área. Aqui não tem restituição de área boa, né. Aqui, eu li só quem que veio, Atena. Cara, só vem, é, tinha até parado de vir Atena, né, que eu vinha muito Atena antigamente pra mim, no servidor chinês. Né, o Shura, eu, cara, quero só ver ele no... Eu quero ver algum vídeo dele no boss de legião, se vocês acharem, deixa aí nos comentários o link, que aí eu faço um react também, faço um comentário, eu tentei procurar, mas não achei nada, talvez esteja em alguma outra língua também, vou ter essa zica aí dele. Vamos ver aqui o que mais. Lembrando que eu vou trazer aí, em breve, pra vocês, talvez amanhã mesmo, ou hoje, eu não sei, ele no... Nos duelos galácticos, se eu conseguir achar a gameplay dele. Inclusive, vai ter também live hoje à tarde, tá, duas às quatro, talvez eu aumente um pouquinho antes, né, pra bater papo com vocês, quando faça algumas coisas aí na conta. Mas duas às quatro, com certeza, vamos jogar aí PVP. Quero testar aí o meu Sorrentão build de DPS, vamos ver se a gente encontra umas Saores e uns Borboletões pra usar aí o Sorrento, ver se ele vai causar muito dano também, além de usar outras builds, né, pra eu subir de rank nos duelos galácticos, tá. Referente ao Shura, eu acho que ele vai virar um Tier 2, né, ele ficaria mais ou menos na vibe do Death Terrors. Ah, mas o Death Terrors, ele não é um DPS, ele usa mais outra dimensão. Mas o Shura, ele tem um combinho muito forte de UMM, de Artemis, que ele não gasta energia. O problema do Death Terrors, principalmente do Death Terrors, DPS, é que ele gasta três de energia e o Shura custa zero, né, galera. Então, isso agiliza demais, né, eu acredito que ele vai ficar, ele deve substituir talvez o Borboletão. Então, esse aí é o impacto que eu acho que o Shura deve acabar, que hoje o Borboletão, ele é muito combado com o Shum MM, e o Shura combado com o Shum MM vai tirar aí a gameplay de Borboletão em algumas gameplays, né. Então, o Mew pode cair no meta por causa do Shura, porque até mesmo o Mew muitas vezes ele fica perigoso na rodada 3, né, porque ele também tem que ter seu aumento de dano, então ele com o Shum MM fica perigoso na rodada 3, porém a gente sabe aqui que o Shura, ele dá umas mitadas na rodada 3, pra quem viu aí minhas gameplays e tal, minha avaliação do personagem, ele na rodada 3, ele tá bem fantástico mesmo, vou pegar minha restituição aqui. E como a gente sabe que hoje o Mew não é aquele personagem bem presente, né, no meta, ele ficaria aí como um tier 2, né, hoje nós temos, sei lá, uns 5 tier 1 de atacante, aí acaba que eu acho que ele vai ficar no lugar do Mew, porém um pouquinho melhor que ele já vai roubar as partes do Mew, né. Ué, eu dei quantos tieros? Vamos dar 8 tieros aqui, ó. Vamos ver, não tá aparecendo nem essa aqui, né, não tá aparecendo nem essa aqui. E comenta aí quais são as suas apostas para o próximo banner, vocês acham que vai ser o Manigold igual eu, ou acho que vai ser o Cavaleiro de Câncer, né, Câncer, se eu não me engano, é o signo mais antigo, pode ser algum outro personagem esperto, cagarra e tal, pode, mas se for algum Gold ou MDM Sapuri, né, ou o Manigold. Ah, as minhas apostas estão para esses dois personagens, aqui ó, aqui já dá para pegar já a minha restituição de 10. E vamos fechar aqui com minhas últimas 10. 42 fragmentos do Shura, 44 e nada, infelizmente sem Shura aí, mas fica ligado aí no canal que vai ter o DG aí do Shura. Vamos ver se ele vai ter um bom desempenho, vou procurar algumas gameplays dele hoje para soltar o vídeo para vocês. E se vocês quiserem bater papo ao vivo comigo, vocês estão ligados, né, link na descrição do canal de lives, como meus outros canais também, de Câncer e Lendas da Justiça, que eu trago lá no meu canal NemTV, tem um canal NemLives de lives, aguardo vocês duas vezes quatro, e se vocês colocarem lá a notificação, talvez eu meto um pouquinho antes, e aí a gente pode bater mais papo ainda, antes de eu ficar concentrado no DG. Então assim, é isso né galera, aguardo todos vocês, infelizmente o Shura não apareceu aqui na minha conta, comenta aí se você tem alguma dica, alguma curiosidade, que eu devo ter o Shura aqui até domingo mais ou menos, para testar, então, se tiver alguma coisa para testar, comenta aí, beleza? Então vamos fazer aqui as rodadas do nosso amigo Shura, ó, primeiro só dando ataque básico com ele. Ah, ele foi aqui, beleza, segunda rodada dando ataque básico com Shura. Terceira rodada aí, ó, tem que tirar essa moça aqui que ela está pegando os lugares, então somente com ataque básico, olha como ele funciona né, somente deu ataque básico, isso aqui vai ser uma build tipo de 2MM Artemis, ele vai funcionar dessa vibe aqui tá? Então agora vamos para a rodada só usando somente a skill 2 dele, tá certo? Para ver como é que faz, e por fim a gente finaliza aí somente usando skill 1 e 2. Ok, agora é teste 2, usando somente a skill 2, vamos ver se vai fazer alguma alteração. Então foi. Rodada 2, usando somente a skill 2. Ah, para mim ele está do mesmo jeito, usando skill base, skill 2, mas vamos para a terceira rodada aqui né. Aí as assistências dele estão super de boa. Dentro de energia com o Rock, né. E com o Rock está delicinha, está delicinha. Quem que a gente vai usar? Nem sei com quem que a gente vai usar, mas... Aí, rodada 3 finalizada, agora vamos para o último teste. Rodada skill 1 e skill 2, que é como a galera está falando, ver se ele vai dar uma melhorada. Então, skill base, isso aqui como com o Shun, né, porque como ele é custo 0, aí acaba que... E a segunda rodada dele vai ter custo 0, né, então isso aí é muito bom também. Então assim, agora vamos para a rodada 2 dele, ver o que vai acontecer nessa rodada 2. Diferente que a galera está falando. Então foi aqui. E aqui. É, e essa aí é a mecânica do Shura, né, usando skill 1 e skill 2, né. Para vocês verem aí qual que foi a diferença. Aparentemente, parece que ele causa mais estrago na rodada, na skill 2 dele, porque ele tem mais dano, né, na skill 2 dele, mas... Eu não consegui entender até hoje qual que é a diferença do skill 1 e do skill 2, gente. Se tiver uma diferença, é muito pouca. Eu tenho que ver a tradução em PTBR para ver qual que é a diferença. Lembrando que eu ainda acho o Oneiros melhor, saiu a review dele ontem, se vocês quiserem ver a review do Oneiros. Vou deixar nos caras também, tanto a minha análise do Shura, quanto a minha análise do Oneiros também. Então, até o próximo vídeo, aguardo vocês no próximo vídeo ou na live. Fui. Fui.